O livro de Jó, certamente, é o trecho da Bíblia que possui o maior acúmulo de revelações científicas fora de época. O maior acúmulo de revelações científicas fora de época, certamente, é o livro de Jó. O que se configura uma grande ironia se a gente parar para pensar e perceber que, afinal de contas, estamos falando do livro mais antigo, se não um dos mais antigos de toda a Bíblia. E eu pretendo fazer aqui uma série de vídeos a respeito dessas particularidades científicas de Jó, sendo este o primeiro deles. E, especificamente nesse vídeo, eu quero tratar sobre o espaço. Afinal de contas, o que esse livro tão cheio de sabedoria científica tem a nos dizer a respeito do espaço? Vamos nessa! Transcrição e Legendas Pedro Negri Você sabe o que é um aglomerado estelar aberto ou aglomerado galáctico? É um grupo composto por estrelas unidas umas às outras, formado através de uma nuvem molecular de gás e poeira cósmicos. A ciência moderna identifica atualmente a existência de cerca de 1.500 aglomerados de estrelas interligadas, dentre os quais algumas dezenas que podem ser conferidas a olho nu. É o caso tanto das Pleiades, que também são conhecidas como sete estrelas ou sete cabrinhas, quanto do Órion. Ambos os aglomerados galácticos são conhecidos desde os primórdios da humanidade e registrados nas mais diversas culturas antigas. Todavia, a mecânica em torno dos aglomerados estelares é algo relativamente recente na história humana. Até três séculos atrás, a única coisa que o homem sabia é que eles existem e se localizam nos céus. Qualquer detalhe mais específico sobre as estrelas, como sua composição, densidade e tamanho, era algo impossível de se detectar. Somente a partir dos estudos de Isaac Newton no século XVIII e o consequente surgimento do campo acadêmico chamado espectrometria astronômica, que vem a ser o estudo aprofundado da radiação eletromagnética, é que o ser humano começou a engatinhar na dinâmica das estrelas. Entretanto, ao olharmos para o livro de Jó, Ao citar dois aglomerados estelares abertos, além da constelação da Ursa Maior, Deus especifica aquilo que nenhuma documentação histórica da Antiguidade ou mesmo da Idade Média conseguiu identificar, que as estrelas de um aglomerado galáctico estão fisicamente unidas, pois numa tradução literal do hebraico, o texto de Jó 38-31 fica da seguinte maneira, Abre aspas, Ou poderás tu atar fisicamente os grilhões do sete estrelo, ou arrastar os cordéis do Órion. Fecha aspas. Sem a ajuda da ciência moderna, o livro de Jó identifica corretamente dois aglomerados abertos de estrelas, como sendo acorrentados ou amarrados juntos. Ainda sobre Jó, não podemos deixar de destacar o versículo que apresenta duas de suas mais impressionantes afirmações. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Jó, capítulo 26, versículo 7. Enquanto a Bíblia relatava que a terra orbita no espaço, os egípcios alegavam tratar-se de uma deusa de corpo estrelado que ficava segurando o planeta. Os tão cultuados mesopotâmios, por sua vez, ensinavam que ela flutuava sobre as águas. Todavia, a palavra de Deus, numa pressão absurda, não somente já revelava que a terra orbita no espaço, como trazia uma frase que até hoje é um verdadeiro enigma à grande maioria da população, mas que já foi decifrada pela astronomia, todavia tendo sido mantida abafada entre os corredores dos observatórios. Trata-se justamente de um vazio entre algumas muralhas de estrelas localizadas no nosso norte sideral. Felizmente, existe um cientista cristão de caráter que trouxe a questão ao grande público recentemente. Seu nome? Adalto Lourenço. Físico formado nos Estados Unidos e com pesquisas realizadas na Alemanha. É interessante que lá no livro de Jó, no capítulo 26, no verso 7, a segunda parte, ele diz assim que Deus, Ele, faz a terra pairar sobre o nada. É fascinante isso. Se nós pegarmos, por exemplo, só um detalhe, isso foi escrito há 4 mil anos atrás. Há 4 mil anos atrás também, foi escrito que Deus estende o norte sobre o vazio. Essa é a primeira parte desse versículo de Jó, capítulo 27, verso 6, desculpa, Jó 26, verso 7, que ali nos diz que Deus estende o norte sobre o vazio. E é fascinante porque na década de 90, nós descobrimos que no nosso norte sideral tem uma muralha, algumas muralhas gigantescas de galáxias, e abaixo dessas galáxias, um espaço vazio. Segundo a teoria do bem-pém, não era para ter. Mas tem. Deus disse que tem. Tem. Eu fico assim impressionado porque as pessoas, quando questionam a Bíblia, vejam só, há 4 mil anos atrás, a Bíblia diz que era assim. Se realmente gostou, deixe sua curtida no vídeo. E caso ainda não seja inscrito no canal, fica aí o convite. Deus abençoe e até a próxima.